Olá, após a frente fria que atingiu a cidade e toda a região sudeste desde as últimas duas semanas, trazendo muitas chuvas e alguns prejuízos, inclusive para a região serrana, hoje em Petrópolis, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias retornou ao estágio operacional de normalidade. A Secretaria de Defesa Civil estava atuando no estágio operacional de atenção. O aviso atualizando o boletim foi feito nesta quarta-feira e foi emitido após dez dias consecutivos de tempo chuvoso, que fez a unidade atuar com o número de agentes redobrado, isso repetindo em estágio de atenção. Hoje, com a redução do acumulado pluviométrico nas últimas 72 horas e a ausência de chuva significativa, o órgão voltou ao esquema de trabalho padrão. O boletim meteorológico desta quarta-feira traz a previsão de céu parcialmente nublado, anublado, com ocasionais rajadas de vento moderado durante o dia e também possibilidade de chuviscos isolados. A temperatura volta a subir com a máxima podendo chegar hoje a 23 graus e amanhã 14 a 25 graus. O boletim ainda, inclusive, informou sobre o risco de incêndio, que também hoje voltou a ficar muito baixo na cidade. Eles que fazem esse boletim em todos os distritos de Petrópolis. Patrick Guimarães para o Giro 90.